Meu plano A é te fazer feliz, meu plano B é o sucesso do plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder, se caso der tudo errado eu não vou voltar Meu plano A é te fazer feliz, meu plano B é o sucesso do plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder, se caso der tudo errado eu não vou voltar Merda vai, vai da merda vai Ai, ai, ai Ó, família, ó, vamos fazer o seguinte Semana que vem A partir do semana que vem, mano A batalha da aldeia vai começar às sete e meia da noite Não existe mais começar a batalha às oito horas, mano Não existe mais MCs cheguem cedo Público também, velho Sete e meia vai ser o horário de início, mano Sem mais delongas, tá ligado, mano Quem perdeu o sorteio, perdeu e já era Porque, ó, já é dez e meia, nosso horário é às dez Já estão meia hora perdendo o prazo Então, velho, tá dando rolo com a prefeitura Tá dando rolo com a polícia, tá com tudo Então, mano, ainda vai começar mais cedo e poucas Fechou? Vamos que vamos É grande final Jaya vs Refel Refel começa É tudo no seu nome, ladrão Vamos que vamos, família Vamos com muita vibe nessa energia aí Porra! É a última batalha da noite Joga a mão pro alto! Joga a mão pro alto! Joga a mão pro alto! Ei, ei! Quero, bota ele! Quero, bota ele! Quero, bota ele! Quero, bota ele! Bota! Bota, bota! Quero, bota ele! Ei, 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 ei! Quero, bota ele! Ei, 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 ei! Quer ver o Matuê? Só que agora ele não veio Chegou o moleque forçado no improvisado que sempre faz feio Olha quem já tá bacana falando agora Eu sigo na farsa Tô mandando com o pessoal Falando umas merda e mandando as dancinhas sem graça Uau! Olha só, malucão! Uh! Vou falar pra você Falar nada com nada, nada com nada é sem proceder Assim fica bem fácil você falar que você faz uma poesia Fala nada com nada e quer ganhar na coreografia É! Falar nada com nada e quer ganhar na coreografia É! Falar no improvisado Que eu saio pro programa do postão pra dançarina é do outro lado É! Falar que agora é bacana! Então você se acostuma Aprendi a rimar no trap Vou falar pra você que trap não é porra nenhuma Falar... Ah mano que que é isso bro! Tá chateado né? Esse cara chateado, mano, o Jay é a look que te matou Sempre quem reclama do trap é o mano que não tem flow Mano, você serve, se você não sabe a dança, então jingue Esse cara é invejoso, tá chateado, mas não tem meu swing Traz, mano, eu pego minha nada, vai ser que você perdeu Com curso de pau, bailarina, você ruim no trap, é o louco, meu Se tá maluco, segue, mano, come que eu vou te quebrar Vou tá fraco na batalha, mano, agora você não vai ficar Eu sou reféu, mano, cê sabe, na improvisada Eu vou fazer aqui uns trocadilhos e vou dizer que eu sei mandar em mim improvisada Ei, mano, cê sabe, como é que eu chego aqui na parada Eu sou reféu, rindo pastel com água e digo que é intercalada Não sabe nada Vamos lá, porra Barulho parece mais um reféu Jaya Ué, um a zero, Jaya Recomece, filho Sorta nóis, DJ Jogamos pro lado familiar Não vamos deixar cair não, que é final Vai, tá da hora Todo mundo Fica aí, fica aí, que vai ser legal Geral levanta mão Os mano, as gui-no Esquetista ladrão Uou 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 Eu só quero saber porque você tá rimando Não ganha nada e tá fazendo isso a miliano Não dá, meu mano, cê sabe como é o space Eu danço, porra, hip hop e faz o black dance Segura, eu quero ver se você sabe essa Não sabe, mano, por isso que eu chego com a promessa Cê sabe, mano, você é o quê? Quer o quê? É Michael Jackson, tu dançando, ganho no mo, ou o quê? Passa pra trás, mano, cê tá entendendo Cê não consegue nada e eu já tô desenvolvendo Passa pra trás, tá progredindo Cê tá vendo, tô indo pra trás Pra ver se eu pego seu talento Não pega, porque é coisa que você não tem Bum-bap ou trap, Jay Aluc, ele manda bem Cê tenta comigo, mano, mas sabe, cê não é bem Bum-bap ou trap ou até acústico, não dá, não vem Manda ele! 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 Quem é você pra falar de respeito? Mandando a rima bosta, sempre fraca desse jeito Independente não tá difícil Vai fazer mu-ol que é o caminho do precipício Pode já mudar, sua roupa tá portíssima Cês sabem que agora, você é irmão preguiça E tá independente, pode pá! Andou pra frente, o culo pira, querendo golpe de calcanhar E tá, isso não dá pra você Meu parceiro agora é diferente, é coisa pra você entender Podia falar hit, me poesia no momento Você é o b-boy, sou o grafite, o conhecimento E não, independente é assim que sei Tem o MC, não esquece de dar um salve pro DJ Quer pra falar pro cê nesse momento Quer ser o que quiser, mas hoje roda e cê nem é moinho de ventre É a última É a última E aí, Lucão, cadê o Maninha que vai dar um salve? Vamos lá Jai, ó Cê começa a tsunami certo, mano Que jogou os energéticos e a vibe pra cima, caralho E aí, família Lembrando também que é quem entola que tá em jogo, hein Vamos lá Segura o PA Segura o PA Segura o PA Vai pra frente Xerata rendido Xerata rendido Levanta a mão pro alto Que esse bicho é de bandido Xerata rendido Xerata rendido Levanta a mão pro alto Que esse bicho é de bandido Aê, 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 aê Ó, nego drama Entre o sucesso e a lama Bumbefe ou trefe te mando pra desgrama 70, mano, só que você sabe que é o quê Punho de ventre, folclore, te mato igual pererê É igual pererê A rima que aconteça A cabeça quente A mula sem cabeça Então, não dá Aqui cê não faz prosa Se achando bonitinho Cê não é o boto cor de rosa Aê, 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 aê É mula sem cabeça Tô te matando Cabeça tá fervendo Eu tô na rave de bala Hoje eu tô fritando Cê sabe que você é o quê, Cero? Neguinho do pastoreiro É neguinho do pastoreiro Atiçado e arteiro E quando pego o mic Eu sou fristaleiro Tá louco de bala? Eu falo assim, não se afoga Pedi pesado, racionais Cê vem fazer apologia, droga Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê, aê Mano, minha apologia Nessa que cê perdeu É droga, é o verde Pelo verde Faz seu corre, eu faço o meu Segura Cê não entende nada Eu trago água e grato Então me chame de Iara É o verde pelo verde Então agora tá simbac Tá igual o técnico Dunga Você é careta Não usa crack Aê, aê E olha só É simples pra dizer Um jardim, um bosta seu Se vem pagando de clichê E ele quer dizer até que Eu não uso crack Cê é boneco no crepe Não passa de um mini crack Segura Aê, aê Na missão Aê, rabugento Não fez nada Te chamo de Filipão Eu sou o mini crack Fica na memória Mini crack Na década de 90 Eu fiz história Então independente Cê é um chacota Foi em Tafarel Não arrumou nada Perdeu a copa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Escolham um só com muito barulho Barulho para cima Do Jaya Luque Refel Refel campeão da edição 740 Freestyle aí dos campeões, mano Para mim os dois são merecedores, certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Jumos Sim É Tchau.